Você sonhou com camisa vermelha? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, sonhei que usava uma camisa vermelha. Então, quando você sonha que está usando uma camisa vermelha, é porque você está ali num elevado processo emocional. Bom, você pode correr o risco de tomar decisões emotivas demais. A pessoa está vibrando alto, ela está vibrando positivo, ela tem autoestima sim, mas a advertência para quem está usando camisa vermelha em seu sonho é a do controle, para que não venha a tomar emoções emotivas demais. Porque tudo que passa da medida não é legal. É preciso que a pessoa viva a sua vida e tome as suas decisões sempre pautado em algo que seja equitativo, equânime, equalizador. Porque a medida da acentuação emocional está um pouco acima e pode pôr os resultados do sonhador na vida desperta em risco. Muito provavelmente você sonhou que estava usando uma camisa vermelha porque você está em evidência sobre alguma área da sua vida. Ou na área afetiva, ou na área laboral, lá no seu trabalho. Mas você se sente firme, você tem autoestima, mas você precisa manter o controle. O segredo para o sucesso daquilo que você quer alcançar está no controle das emoções. Porque quando nós tomamos decisões emotivas demais, nós podemos ofender outras pessoas. E nós podemos desencadear a raiva. Então, é muito importante que você tenha esse entendimento de que o sonho com camisa vermelha não é negativo, mas ele denota ali cuidado no trato com os demais à sua volta. Porque essa cor está ligada ao chakra raiz também do ser humano, que é o chakra que serve como base para todos os outros chakras. Então, significa que a pessoa está se sentindo firme para seguir. Ela está se sentindo com firmeza para lidar com alguma área da sua vida sob a qual ela se encontra em evidência. Pode ser na saúde, pode ser na área afetiva, pode ser na área profissional. Mas o segredo, como eu já falei, está no controle absoluto das suas emoções. Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você imagina. Porque imaginação, pensamento e falácia são poderes que o Criador deu para cada humano. São poderes individuais. Cuidar muito com a fala, pensamento, a imaginação, para que não venhamos aí a desenrolar à nossa volta dias turbulentos, tomados por emoções fortes que não vêm a somar positivamente. O que seria o ideal? O ideal seria que a pessoa utilizasse uma camisa branca. representaria paz, harmonia, ligação com o divino, onde a pessoa está se esforçando ao máximo para andar de acordo com preceitos estabelecidos ali pela moralidade, pelo espírito de pureza, pela honestidade. Mas a cor vermelha, ela já está um tanto predominante. O que é o vermelho? É a excitação. Então a pessoa tem que cuidar para não se excitar demais sobre os seus pensamentos, sobre a forma conforme ela está liderando algum assunto. É muito positivo, mas você tem que ter esse entendimento do controle. O vermelho é uma cor muito ligada à paixão, ao romance, à sexualidade, à sensualidade. Mas em qualquer que seja a área da sua vida na qual você estiver ali tendo emoções mais acentuadas, nada melhor do que pensar em controle agora. Controle. Você precisa estar ali devidamente apto para tomar as decisões. E quem segue conselhos, quem busca conselhos, se sai melhor. Por quê? Aquele ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava de graça, Esse ditado é um ditado mentiroso. Conselho é bom, nós precisamos de conselhos sim. O problema é que muitas vezes as pessoas se aconselham com as pessoas erradas. E daí ela acaba se prejudicando. As pessoas inaptas para dar conselhos. Ou até mesmo pessoas que lidam com ocultismo, por exemplo. Quando você conta demais com o ocultismo, você pode sonhar que está usando a camisa vermelha. Por quê? Porque o seu ego foi fortalecido, foi bombado e pode ter sido ali destacado em excesso. E tudo que é em excesso não é bom. Qual é a metodologia que muitas fontes espirituais utilizam para se mesclarem com a vida das pessoas? É inflando o ego da pessoa. Fazendo ela achar que ela tem razão, que é a si mesmo, que está todo mundo errado. E que ela tem que fazer do jeito dela mesmo e dane-se tudo. E ela tem que provar isso, tem que mostrar aquilo para todo mundo. Quando na verdade isso é tudo uma bobagem que vai para o estouro mais adiante. No momento não se vê. Até porque a pessoa está com uma venda na psique. Porque quando você se dirige a algum atendente espiritual de qualquer que seja o segmento religioso, você dá direito àquela vertente espiritual sobre a sua vida. E a maioria dessas vertentes espirituais fazem uso do direito de vendagem da pessoa. Eles passam uma venda na psique da pessoa e a pessoa passa a ver somente aquilo que eles querem que ela veja. E a pessoa não consegue ver a própria realidade à sua volta. Porque está vendada. No caso de a pessoa estar tendo alguma contenda com alguém, é claro que ela precisa ter mais atenção com ela mesma. Porque, como eu já falei, a excitação, o humor ali, tudo se eleva, porque a pessoa está revestida de tudo que pode representar a cor vermelha. A pessoa só é que está usando uma camisa vermelha por quê? Porque as cores vermelha representam, pode representar a raiva, pode representar notoriedade. A pessoa está sendo visada, está sendo centro de algum evento. A pessoa tem também a vibração elevada. Pode ser símbolo também de autoestima. Pode ser símbolo de paixão. Então, a pessoa pode estar ali elevadamente apaixonada. Mas, independente do que venha a representar a cor vermelha para você, o centro da mensagem é. Você precisa controlar a si mesmo. Controle as suas emoções e você será bem sucedido naquilo que está fazendo. Prezado internauta, eu tenho uma playlist aqui no card deste vídeo, sonhos com camisas. Eu tenho também aqui embaixo na descrição deste vídeo, um link que leva você para uma página no Blogspot, onde todas as minhas playlists estão disponibilizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. E lá eu também tenho uma outra playlist que fala de sonhos com roupas. Dê uma olhada que eu tenho certeza. Venha somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal, eu te convido e já te agradeço. Também te agradeço de coração. E bote um sorriso doce no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.